Bom, eu sou o jumento. E eu a consciência dele. Não sou um animal de estimação, não. Sou o jumento e pronto. Pronto. Mas, também estou assistindo com uns. Chega, me botando um patamarão na roça a minha vida inteira. Trabalhar um fim de jumento, pra no fim, nada. Nem um capizinho fresquinho, nem uma cenourinha. Só grama. Grama seca. Mas vim pra por isso que me chamam de burra. Ah, mas eu nem lido. Sabe quando eu tinha subido numa ladeira carregando preso danado nas costas? Aí me aparece um cara e dito assim, ó. Anda logo, mula preguiçosa. Não. Aí eu parei. Parei quando eu preguiçoso falar. Mas mula? Mula, não. É demais. Tomei o caminho que era de casa. Tomei a estrada que era da cidade. E fui seguindo numa escuridão que, ah, nem sei. Olha, eu não sou disso não, sabe? Mas naquela hora me deu a vontade de ganhar a hora de chorar. Chorar e cheirar da sua luz. E eu fiquei pensando em que o meu bom voto foi. Pois é. Aonde que eu estava mesmo? Indo pra cidade. Ah, eu estava indo pra cidade. Fazer o que na cidade? E fazer o que na cidade? Bom, eu pensava que quando a gente não sabe fazer mais nada, Mas nada mesmo na vida, a gente pode ser artista, músico. Hoje, todo mundo canta, como dizem as pessoas que não sabem cantar. Então, eu estava andando, quando de repente, o que é que eu vejo no meio da estrada? Tcharam! O pobre cachorro. Coitado. Todo esfarrapado. Calma, 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 calma. Parecia que tinha chegado na guerra. Me dá pra moça, seu madrão. Me dá pra moça, eu quero pra moça agora. Ele estava ali dormindo. Com pesadelos terríveis. Pesadelos de pão. Calma, calma, calma. Cachorro, acorda, cachorro. É pra já, senhor. É pra já, senhor. É pra já. Calma, calma. Calma. Nossa, o que aconteceu com você? Eu estou fugido. Nós estamos. Da guerra? Da guerra? Pior que isso, meu chato. Eu estou fugido da cidade onde eu trabalhava. O meu patrão, o aproveitador, minha perna, argumentava o dia inteiro. Entra, cachorro, pega a liça, adora no rabo, levanta. Ufa, eu não apertava mais isso. E você não gostava disso? Opa, calma, calma, companheiro. Eu não quero ser o patrão. Não quero ser o patrão. O que o senhor não quer ser o meu patrão? Claro que não, não deixa disso. Eu sou um pobre contrário igual a você. Eu sou o Paulo Gerardo. Ah, sim, seu Paulo Gerardo. As suas ordens. É que pode servir. Eu não quero ser o que eu leve. Eu não quero que o grego é lugar algum. Eu estou indo para a cidade procurar emprego como músico. Ah, você poderia me acompanhar, mas poderia me formar duas. Já imaginou dois animais cantando juntos? Acho que vai ser a maior sensação. Tchau. Tchau. Tchau.